bom olá pessoal bem-vindos, sou DanRofs, se não mais nada, deixe seu like e seu joinha, se inscreve no canal, aperte o sininho e estamos aqui no babyframe 37, vamos falar um pouco sobre os alertas que aparecem aqui para você entender um pouco mais sobre essa parte, quando você está jogando Warframe, você está lupando suas armas, fazendo suas missões, seus sindicatos liberando o planeta, gente fica sempre esperto com isso aqui, esperto com os alertinhas, porque assim, os alertinhas, às vezes, tem sexta-feira sim, sexta-feira não às sexta-feiras sempre fica esperto, sempre vai ter um alerta aqui, que traz alguma coisa interessante, pode vir um Baron, pode vir um Catarsal Ouroquim, os Riven, algumas coisas fica sempre esperto com esses alertas, isso daqui gente, depois eu vou entrar em detalhes sobre isso daqui, aqui são os sindicatos e aqui são as caçadinhas o que acontece, agora atualmente, esse alerta aqui, expurgação dos Gol, Golos, Golos, esse nome maluco aqui, tá e assim, ele, não se preocupa, tá, quando acabar essa atividade aqui, ele volta, ele tempo e tempo, acho que vem uma vez por mês acho que até, mais ou menos essa parte, aonde você vai fazer isso aqui, na terra, tá, você vai ver aqui insetos, vou fazer uma missãozinha dessa aqui, para vocês entenderem o que mais, vou lá, insetos, pega sempre o que estiver ocupado, tá, para você ter bastante gente de novo com você, e no finalzinho aqui, eu vou mostrar um pouquinho essa build do Rino que eu fiz, que é uma build bem mais tanque, tá, para poder fazer esses eventos aqui, até depois a gente faz uma antecipação do que foi no, vai ser segunda-feira, vou apertar ESC aqui, ESC, viagem rápida, vamos lá para a CONSO, tá, o que acontece, quando tem esses alertas, tá vendo a caçadinha aqui, ó, isso aqui é o normal que vai ter sempre, certo, aí vai criar uma lista abaixo, tá vendo, ó, 20 dias, tá, que é interessante aqui gente, vamos lá ver, Endo, tá, esse mod, o Hunter Adrenaline é legal, a Relíquia, né, o N11 é bacana, o Bafo, de Eidolon, Fragmento, Quintografado, Quintografado do Diário, não lembro qual que é esse daqui, Relíquia, a Arminha, Estuba, show, Wisp de Cetos, que é legal você usar, Estatio de Itaim, tá vendo, é uma lança, porque está precisando de Estatio de Itaim, conseguir também, tá, é raro, mas você consegue, tá, eu aconselho você ter um bônus de recurso de dobro aí, tá, e aqui eles dizem o que, aqui ó, também tem Estatio de Itaim também nessa aqui, ó, o legal que é o seguinte, esse aqui dá 1.300 pontos de reputação, tá vendo aí em cima, ó, 1.340 e níveis dos bichos são 15, 25, esse aqui, 2.320 de pontos de reputação e nível 40 e 50, tá, o que a gente tem aqui, vamos lá, bafo de Adelon, uma arma, que é a Quaquá, aqui lá, Relíquia, Wisp, Estatio de Itaim e Hunter, vou fazer essa missãozinha aqui, ó, ela não deve ser tão difícil, tá, se der o clique ali, ó, vai pro portão, pega um personagem mais tanque, e eu consigo citar uma archwing, né, feita, ou também uma, um skatezinho, ó, já tem gente aqui, é bem simples aqui, gente, pra você entender, quando você entra na missão aqui, no alerta, tá, isso aqui é bem pra baby frame, tá, eu vou explicar, e você que também já conhece, pô, deixa, dá likezinho assim, assim mesmo, né, ó, tá aqui o personagem, se você quiser saber quem estão jogando com você, quem joga com você, aperta a ESC, ó lá, tá vendo, esse Daniel, tá com o Necros Prime, tá vendo, ó lá, ali é o arcane dele, não, é o, a aura dele, tá vendo, ó, aqui, tá passando o mouse, tá vendo, ó, ele tá DNA já, opa, vou fazer de novo ali, que cortou, ó, aqui, ó, aperta o ESC aqui, ó, tá vendo, ó, ele tá com o que, com o Necros Prime e tal, uma soma, uma folha, um Galantime e um seguidor, tá vendo, carreira, esse aqui, ó, tá vendo, ó, o Oberon, né, ali é uma aura dele, né, Energy Siphon, aí tem uma arma Vects, né, que é uma arma primária, a Stuba, que ele deve ter pego aqui já, né, essa Dual, é uma, é uma arma melee, e o Carrier é o seguidor dele, esse cara que tá um pouco melhor, é uma mesa Prime, Cosy Project, tá com uma arma, uma arma curva, uma Cat Moon, e esse cara tá fazendo missão lá, penante, legal, tá, ó, o que que veio, já veio uma relíquia, tá vendo, ó, que assim, você pode perceber aqui, ó, deixa eu sair, vou mostrar pra vocês aí, ó, ó lá, ficou amarelinho, você vai pra lá, tá, também que tem aqui, ó, gente, a etapa 2 barra 4, então são 4 etapas que tem, tá, e tem um bônus, tá, ó o bônus, captura o alvo sem matar nenhum outro inimigo, então tem que ficar esperto, gente, com os bônus, porque no final você tem um drop a mais, dos itens, tá, igual aqui, aqui a gente tem que chegar lá, pegar, capturar o cara sem matar ninguém, entendeu, ó, vou lá, chegar ali, ó, achar o cara, ó lá, tá ali, ó, vamos tentar achar ele, não matar ninguém, cadê o cara, aqui, ó, matar o cara aqui, sem matar ninguém, tá, se ninguém matou ninguém, não matou nenhum inimigo, ó, mataram alguém, não, né, foi, foi, ó lá, tem que ficar amarelinho aqui, ó, tá vendo, quando fica amarelinho aqui a gente fez, cumpriu a missão sem, mas não foi, alguém, alguém matou alguém, ó o bicho, ó, vamos lá, terminar, precisamos botar os suprimentos, vai ser rápido, a missão realmente demora sete minutos, oito, cinco, depende de o esquadrão, né, vamos lá, aqui é matar os inimigos da área, um ataque, nossa, que ataja, O que está chegando? O que está chegando? O que está chegando? Eu sei que eu tenho que conseguir botar o cara aqui. Não consigo botar. Vai ficar falando aí. Vai de palado meu vídeo, estou gravando. Vem essa gente, olha lá. Ah, está lá em baixo. Ou aqui em cima. 13, deixa eu ver assim. Lá em baixo, espera aí. Como é que não? Estão matando, deixa eu ver esse aqui em baixo ou em cima. Deixa eu ver esse aqui. Não, lá em cima mesmo. Lá em cima. Porque às vezes tem amizões que você tem que entrar no buraco ali. Vamos lá. E eu estou com bastante radar de inimigo. Opa! Só que eu tenho silêncio, né? Aqui, olha. Vou matar esses cabras aqui. Como está de noite, gente, vai ter esses bichinhos que você vai tentar matar e não vai conseguir, tá? Cadê o... É lá em baixo mesmo, viu? Aqui, olha. Aqui não tem, tá vendo? Aqui, olha. Faltam mais três bichinhos. Cadê ele? Morreu. Ali, olha. Agora é só botar o... Ah, eu pulo. Eu... Oh! Isso aqui que eu apertei, gente, é o Teno. Cadê eu? Pra vocês verem. É... Depois eu mostro... Assim, eu ainda não liberei o Teno, tá? Mas... Vocês vão perceber... Depois que eu fiz uma jornada... Que você vai ter... Deixa eu pegar ela logo aqui, tá? Você vai liberar... Por alguns instantes o Teno ali, tá? Olha. Fizemos aqui... No tempo do bônus, ficou amarelinho. Vamos lá. Agora falta mais um só. E aí eu vou mostrar depois o farm aqui. Vocês entenderem um pouquinho sobre essa parte aqui, tá? Porque as vezes o cara fica na dúvida. Então assim, você vê insetos... Combe o Grogu, lá. Tá. Vamos lá, vou matar. Tem mais assassinatos, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu vir aqui, vamos lá. Pode matar a arma rápido. Vamos matar essa time tudo aqui. E essa cedo tá forte aí. Deve ficar mais forte, viu? Por enquanto ela não tá... Topzera ainda. Vamos lá. Nossa, eu errei. Vamos lá, até o que eu coloco. Acabou ganhar a arma. Acabou ganhar umas balas. Ó, uma quadris, ó. Uma arma. Vai, vai. Por que falta aqui? Carregue... Ah, tá. Falta pegar um negocinho ali, ó. Vamos pegar mais uma bala aqui. Tocar de arma. Essa arma aquário, você ainda tem que fazer uma... Um modzinho, pra recargar rápido. E montar uma vida decente, né? A minha ainda tá... Falta muitos mods, né? Falta a arma. Tá matando isso aqui, tá até me atrapalhando aqui. Aqui, ó. Isso aqui é um ponto de sindicato, né? De foco, na verdade. Olha, e tem mais um bicho aqui... Tá demorando isso aqui, ó. Gente, vocês estão perdidos no mapa. Ah pá, vamos achar lá os inimigos Você pode fazer também, gente, rodar a cirurgia daquele ciclo lá em cima Fazer eu andar nos cantos aqui, ó Ó, já tinha um aqui, ó Não é esse aqui também não Ó, agora que apareceu, ó Pega aí, filho Ah, é só defender isso aqui, né? Tá beleza Aqui é só defender isso aqui e a gente vai conseguir... Neurodys Eu tenho, né? Mas nunca custa mais pegar mais, né? Deve estar de graça, a gente vem aqui pegar Ele marcou, né? Ah, uma dica, gente, pra marcar o item Você vai apertar o G, assim, ó Tá, aperta o G, ó Opa, G Entendeu? Você marca o ponto ou marca o G Pera aí Se tiver algum item No chão, ó Deixa eu apertar o G aqui, ó Deixa eu apertar o G aqui, ó Ele marca como... Como... Opa Um aliado, tá vendo? Deixa eu marcar aqui, ó Tem que pegar o item do chão Tem que pegar ali, ó Ali, ali, ali é o IT, ó Vamos pegar ali, ó Vou marcar aquilo lá Ali, ó Vou apertar o G aqui, ó Não, vou pegar um ali... Endo Ó, tá vendo? Endo, tá vendo? Você marca o G Ó, o mod, ó Vou pegar e marcar o mod ali, ó Tem que ver? Espeitei o G de novo, ó Você mira e marca, tá vendo? Tá vendo? Então você faz isso aqui, pra você alertar as pessoas que tem um item bacana lá e tal Mas nada, aquilo que você caiu lá era nada interessante, viu? Tá? Então é o seguinte Estamos aqui, ó Tá? Faz a caçadinha, tá vendo? Ele tá pra 4 barra 4 Acabou o tempo aqui Você volta pra set E extrai E aí vou mostrar... Vou comparar o que eu dropei Com o que tem Tá? Porque as vezes as pessoas se perdem um pouquinho sobre essas caçadas Eu fiz um vídeo sobre caçadas, né? Mas as pessoas entenderam um pouquinho mais a fundo, né? Parece uma coisa muito simples, mas... Vai pro mim, tem gente que se... Que também confunde isso Tem que confundir? Tem que confundir? Ó Vai fugir? Com essa certa de... Ah, não acertei Ah, não acertei Ah, não acertei Aqui é só defender essa área aqui Aproveita e pega os itens do chão, né? Sai catando aqui, ó E como você tá com conta mais baixa, pega tudo, gente Ó, só bater os bordinhas aqui Acabou Acabou Agora... Pegamos o que? Esse fragmento Não lembro pra que serve ele Mas você pega o fragmento, tá? Meu limite já tá... Ah... Já tem aqui um... O fragmento encontrado, tá? Vamos matar mais os bichinhos aqui Ih, vamos embora Ah, vamos para Setos Fez a missão, gente Marca ali... Ó, vou marcar aquele ponto aí Tá vendo ali, ó? Ali é Setos, ó Vou marcar lá, ó Aqui, ó Aqui, ó Tá? Pra ver o pessoal poder sair E ir pra Setos, ó Vamos lá Vamos lá Beleza, então... Às vezes... Aqui, como tem um cara mais sete e oito Nem todos sabem Onde tá o mapa certinho, né? Mas eles estão meio perdidos Então você acaba orientando O pessoal, o Baby Frame A tá vindo pra cá Tá? Vou apertar o P Né? Que foi uma indicação do amigo nosso ali Perto P, ó Vamos lá O que eu consegui nessa missão? O fragmento criptografado Certo? Uma relíquia Lá, lembra? Que tinha lá naquela lista Wisp e Setos, né? Uma outra relíquia aqui, tá? E aqui foi o Lute Normal Beleza? Aí você consegue o quê? Você volta lá Na missão Dá... Dá um start Se você quer pegar a arma Você continua de novo Tá? E assim vai, gente Então deixa o likezinho no seu joinha Esse foi um vídeo assim mais Pra as pessoas entenderem Do alertinha Que tem... Que sempre vem no... No... Warframe Fica ligado Gente... Toda sexta-feira Nessa próxima sexta-feira Vai vir o Battle Né? E na outra sexta-feira Toda sexta-feira tem um alertinha Vem uma coisa bacana Então fica assim Se ele não joga muito Mas tenta jogar na sexta-feira E sexta e sábado Joga bastante Pelo menos se o DEP Precisa jogar, né? A gente não joga... Tô trabalhando, né? Então sexta Entra no Warframe Joga um pouquinho Vê os alertinhas E continua, tá? Beleza? Então, likezinho, seu joinha E até amanhã, gente! Falou, pessoal! Deixa o likezinho aqui Não esquece Likezinho Vamos ver lá Ó A gente tá colocando uma Celtra aqui Ah! Vocês querem curtir o vídeo um pouquinho? Era bom, né? Eu só vou dar uma passagem aqui Em vez de dar tchau Pra vocês Só passar um pouquinho Sobre essa build aqui Do Rhino Tá? Que ela tá bem tank Vou apertar ESC aqui, ó Sai de setos E sai de setos Tá? Já estamos aqui Só pra poder dar uma repassada aqui E ele já deu tchau, né? Mas que seria um bônus, né? Um pouco de bônus aqui, ó O Rhino Vocês viram que eu tô jogando de Volt, tá? Eu tô deixando o Volt Para fazer as missões De liberar o planeta, tá? E o Rhino Eu tô usando Pra poder fazer as missões de setos Ou o Rhino Ou o próprio Frost, tá? Que eu aconselho a você jogar? Tá com dificuldade de ficar vivo? Usa o Rhino Tá? Eu fiz, tem um vídeo aí Sobre como Como você tá Farmando ele, tá? Então assim Não tem nada assim, gente Espetacular Que todos esses mods Eu consegui lá no próprio jogo, tá? Aí eu tô colocando um Ki aqui, ó Tá vendo, ó Radar, Radar Enemigo 100 Tá vendo, ó Eu consegui deixar aqui Bem tanque Porque ele tá com 528 de armadura Energia 150 Quase em todas a energia E escudo, tá vendo? 1320 E o Frost Deixa eu pegar o Frost aqui, ó Que vão ter aqui, ó O Frost eu tô usando muito em fortuna Pra defender aquelas bases, entendeu? Aí que eu faço Põe a armadura ali, ó Que é 70, né? Energia 150 E escudo Pra quê? Pra tá fazendo as missões Com essas builds aqui, ó Tanto do Rhino Quanto do Frost Eu faço fortuna e insetos ali Suave, tá? Sem me preocupar Nada muito sofisticado aqui Beleza? Show Minha arminha Tá aqui a Celtra Eu consigo usar a Celtra Porque é maestria 8 E você consegue farmar ela Vai procurar meus vídeos ali Eu achar onde formar a Celtra Que eu só vou perguntar Eu vou formar a Celtra Tem aí no vídeo Ele tem na playlist Eu entro ali e vou achar Beleza? Tô usando aquários também Mas eu ainda vou melhorar um pouco ela Ela não tá tão boa, tá? Tem muita coisa pra mexer nela aqui Mas fica aqui o vídeo E a minha arma melee também Eu quero subir a minha reputação Insetos, fortuna Pra montar a Mazal Aí vocês vão ver a diferença, tá? E aí tô preparando também aqui, ó Eu fiz no vídeo anterior Tô preparando uma Lanca Quando tiver com os mods aqui bonitinho É o mod É pra fazer trio, tá? Mas isso aí, calma Vocês vão chegar lá Beleza então, gente? Então isso aqui foi o vídeo sobre Como se fazer os alertinha lá Fica esperto aqui, ó Fica esperto nos alerta, gente Fica esperto nos alerta Talvez o pessoal faz um jogo gigantesco Eu sei que é um jogo gigante Mas fica esperto nos alerta aqui Tem uma coisa que vem tempo em tempo Tem um evento que vem uma vez por ano Tem um que vai te dar um monte de forma Então você fica esperto com os alertinha, tá? Procura Pelo menos você olha lá e lê Tá bom? Falou então, gente Então, likezinho, joinha E até amanhã Falou, pessoal Tchau, até amanhã Tchau, tchau Tchau, tchau